Olá, estamos com a Joaquina Castelão, da Familiarmente. Obrigadíssima por estares aqui connosco e te és aceito o convite para estar na Zem Talks for All do Festival Mental 2020. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa e pelo programa. Obrigada. Joaquina, queria começar a conversa com o que é habitual, que a pergunta tem a ver com todo este tempo que temos passado até agora, por causa da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, de todo o tema ser monotomático na comunicação social e a forma como isto envolveu as pessoas todas com, sem doença mental, indiferentemente. A pergunta vai para ti muito diretamente. Como é que te sentiste durante este período todo? Felizmente não me senti muito mal, porque também adquiri ao longo dos anos algumas ferramentas que me ajudaram agora a ultrapassar esta fase mais difícil de estarmos em isolamento social, de estarmos confinados, o grande problema não é só o isolamento social, mas é também o confinado à residência, não é? E não é fácil, realmente não deve ser fácil e eu sei que não é fácil. Mas felizmente ao longo dos anos eu fui adquirindo algumas ferramentas que me ajudaram, digamos assim, a gerir melhor o meu tempo, a manter no meu dia-a-dia uma rotina de maneira a que eu senti-se que tinha também, até porque continuei a trabalhar, enfim, por ter regime teletrabalho, as reuniões por videoconferência e isso ajudou bastante a tentar manter a rotina do dia-a-dia sem sair de casa. E por outro lado, encontrar durante o período do dia um pouco do meu tempo, não é? Porque é muito, nós tivemos muito tempo disponível e continuamos a ter, no sentido em que, por exemplo, quando saímos para uma reunião ou para o nosso local de trabalho, perdemos muito tempo nos transportes. Neste caso não, nós estamos sempre em casa, portanto o tempo acaba por… Pelo menos esse é o tempo extra. O dia parece ter não 24 horas, mas às vezes 48 horas, mas como eu estava a dizer, arranjar sempre um bocadinho, normalmente ao fim da tarde, para dedicar a algum exercício físico, nada de extraordinário, porque eu não sou ginasta, nem sou atleta, mas pronto, faço uma caminhada dentro do quintal, vou à passadeira elétrica, pronto, assim umas coisas que me ajudam também a manter um pouco o físico ativo, porque muitas horas sempre acomodados, com o pensamento sempre um pouco presente na questão da pandemia, porque em termos de rádios e televisões, nos primeiros dias então era só isso que nós ouvíamos, não era? A todas as horas, quase a todos os minutos, portanto eram telejornais em cima de telejornais, comunicados e informativos, e neste momento já está um pouquinho mais espaçada esse tipo de informação, mas realmente naquelas duas, três primeiras semanas, a pessoa se realmente não pensar bem e não tiver assim alguns mecanismos de defesa, entrava em paranoia, porque realmente se ouvia falar do coronavírus, das mortes, enfim, dos ventiladores que vinham não vinha, uma série de coisas. O que me custou mais foi efetivamente o não ter, o não poder ver como estava habituada os meus netos e a minha filha, principalmente os meus netos, que é uma ligação afetiva, nós temos rotinas também há muitos anos, e portanto desde que eles nasceram, e há uns dias na semana que somos nós que os íamos buscar à escola, que os levávamos à natação, e realmente aí foi um pouco mais complicado, porque senti realmente aquela falta da presença deles, do abracinho, por acaso até não é muitos beijinhos, é mais o abraço, o afago, isso realmente custou um bocadinho, mas pronto, que tentámos ultrapassar com as videochamadas, com os skypes, e ao fim de dois meses lá nos conseguimos reunir, que foi realmente um momento espetacular, mas isso foi, eu penso que não é bem o isolamento social, é o... Físico. Exatamente, exatamente, porque nós podemos combater esse isolamento através das novas tecnologias, hoje em dia qualquer telemóvel, por mais simples que seja, permite uma videochamada, não é? Pronto, portanto há sempre a possibilidade, olha como agora não estamos aqui a ver uma uma, mas não é? Um à outra. Exato, exato, pois a ver com esta discussão que havia aí... A proximidade, a parte física, quer dizer, não estamos tão próximos, não é? E era isso que se pretendia, era isolamento físico e não social, isso foi um erro de léxico. Exatamente, o problema é que em termos de média, dos mídias, portanto, principalmente a imagem, o que passou nos primeiros dias é que efetivamente o isolamento era quase, sei lá, quase que estávamos assim, mesmo completamente dentro de uma campanha, fora do mundo, porque também não havia, digamos assim, a preocupação era tão grande na população em geral e também nos jornalistas e nos responsáveis políticos e tudo, que realmente só se preocupava com o isolamento social, o isolamento social, a contenção, o confinamento, não é? E a população foi pouco incentivada a utilizar outros mecanismos para continuar a comunicar com a família. Exato, a manter, ao fim e ao cabo, não o distanciamento social, é exatamente o contrário daquilo que era suposto. Pensas que em termos de promoção e de se falar de saúde mental, de doença mental, estes tempos contribuíram mesmo, nisso que estavas a falar, da comunicação social, poderá eventualmente ter ajudado a que isto agora permaneça e que passe a ser finalmente um tema mais discutido e mais falado, e por mais pessoas, pessoas diferentes, normalmente quando se falava era pouco e sempre pelos mesmos, isto se calhar terá contribuído para finalmente isto se abrir um bocadinho. Qual é a tua opinião? Eu tenho a esperança que sim, até porque efetivamente é, primeiro que tudo, a sociedade em geral tem que compreender que ter uma doença mental é tão grave e tão essencial o acesso ao tratamento como uma doença orgânica ou funcional e infelizmente, não digo só em Portugal, mas enfim, no mundo em geral, ainda há muito tabu porque a doença mental tem a ver com o pensamento, com o comportamento, é uma coisa que não se vê, que não se sente, não há um meio diagnóstico que um psiquiatra ou um psicólogo possa fazer utilizando os meios tradicionais que nós usamos na medicina convencional, na medicina interna, na cirurgia, enfim, nas diferentes especialidades que tratam, que fazem o diagnóstico e o tratamento da doença orgânica ou funcional. Ficou sempre imediato, não é? Não é tão imediato. É, nós temos um problema de coração, ou sentimos mal, fazemos uma bateria de análise, dizamos complementares como ressonâncias, táxicos e, efetivamente, todos esses meios complementares ajudam o médico a fazer um diagnóstico e, digamos, a iniciar o tratamento mais cedo. Com a doença mental, infelizmente, isso não se verifica. Passa muito pela observação presencial entre o paciente, a pessoa que pedece, enfim, que sente que não está bem, com um psiquiatra, um pedopsiquiatra. Passa também pela vontade da própria pessoa que sente alterações comportamentais ou da família da pessoa que verifica essas alterações comportamentais. Conseguir induzir a pessoa a procurar ajuda especializada e, portanto, é um pouco complexo nesta área porque, efetivamente, hoje em dia continuamos quase como há 30 ou 40 ou 50 anos atrás no que diz respeito à psiquiatria. Portanto, é qualquer coisa que ninguém quer ter. Ninguém quer ser diagnosticado com uma doença do foro psiquiátrico porque se é logo apelidado de maluco e pronto. Pronto, e lá vem os adjetivos todos, não é? É, esses adjetivos todos. E a comunicação social é muito importante, recentrando a nossa conversa, que realmente alargue os horizontes e nos ajude aos familiares. Porque este período de confinamento terá resultado no agravamento de muitas pessoas que, eventualmente, já estavam estabilizadas e estavam a fazer o tratamento. Porque Portugal, à semelhança da maior parte dos países da Europa, é o maior consumidor de antidepressivos, tranquilizantes, antipsicóticos. Portanto, isso quer dizer alguma coisa, não é? Quer dizer que, efetivamente, há um grupo, um conjunto alargado de pessoas que necessitam desses medicamentos. Claro que não deve ser um tratamento só farmacológico. O ideal é que seria combinado, não é? Obviamente, claro. Com terapia. Com psicoterapia, sim. Mas isso significa que realmente há pessoas que vivem com este drama e este período de confinamento associado à perda de emprego, que as pessoas ficaram sem emprego. Há o facto das escolas também terem fechado e os pais e outros educadores com crianças pequenas, muitas vezes, terem que estar em casa em teletrabalho e, simultaneamente, a dar assistência aos filhos, com a escola também através dos meios digitais. Portanto, as pessoas de mais idade com o receio de morrer, portanto, os jovens que estavam habituados a sair, a confraternizar, às vezes à noite e assim, não é? Tudo isso, todas as pessoas, de certeza, de uma maneira ou de outra, se ressentiram um bocadinho. E algumas vão precisar de ajuda especializada para ultrapassar esta fase. Não quero dizer que vão ficar com uma doença crónica, de maneira nenhuma. Não são episódios, não é? Mas isto é preciso ver as coisas como tal e mesmo... É uma fase, é uma crise aguda. E, portanto, é muito importante que os mídias nos ajudem a desmistificar e a incentivar as pessoas a procurarem ajuda, porque se nós continuarmos a esconder esta questão, mais pessoas vão ficar sem poderem, sem estarem bem, porque não são tratadas devidamente. E há tratamento para tudo hoje em dia. Olha, só não há remédio para a morte, porque eventualmente... Mas depois, Rato, isto faz parte daquela conversa que nós costumamos ter. E também, sei que, também, que tem a ver com a literacia em saúde mental e com o facto das pessoas começarem a entender melhor aquilo que se passa e perceber que é perfeitamente natural e que tudo isto tem que ser tão básico como ir a outro médico qualquer ou fazer qualquer outra coisa. Exatamente. Mas depois tocar esta pecado uma coisa muito importante, que eu gostava que falasse um bocadinho só sobre isso, que é quantas vezes está uma pessoa doente na família e a família não sabe como é que há de ajudar essa pessoa, porque normalmente a pessoa que está doente, sobretudo em termos psicológicos, não só especificamente, mas também sofre de negação, já por si isto entra-se em processo de negação, quando mais, quando está doente, ainda mais. É verdade. E a família não sabe o que é que há de fazer. Por um lado, se vai telefonar e para onde, porque as pessoas ainda não estão muito informadas e não há tanta dificuldade quanto isso. E mesmo quando chega pensa, ou é listas de espera, ou é o tempo, ou depois isto vou entrar num processo que nunca mais acaba, porque são não sei quantas sessões, porque isto é psicologia, psicoterapia, psiquiatriz, se calhar vai demorar muito tempo, e as próprias famílias não sabem o que é que é que há de fazer. O que é que tu sugeres? O que é que deve-se fazer com a pessoa que sabe que está com uma pessoa com um problema? O que é que a família pode fazer? Não é fácil. Por um lado, parece que não é fácil. Mas nós temos que simplificar o processo. Como assim? Nós temos que pensar que é preferível procurar ajuda, mesmo que numa fase inicial, essa procura seja um pouco trabalhosa, porque ela vai ter resultados a médio e a longo prazo. Porque se nós não fizermos nada, será pior. Será pior para a pessoa, que cada vez vai piorando mais, e depois quando vai começar o tratamento vai demorar muito mais tempo a estabilizar, e para a família, seja ela que núcleo for, porque hoje em dia o conceito de família também é bastante alargado, não é? Nós temos a família tradicional, temos as famílias monoparentais, temos as pessoas que vivem numa relação de facto sem realmente ser aquela família tradicional, mas o que é certo que é o agregado familiar, é as pessoas que partilham a casa e o seu dia-a-dia com as pessoas que apresentam algumas alterações do comportamento e do pensamento, porque começa por aí muitas vezes, não é? A pessoa começa a ficar com os mais apáticos, com menos apetência para sair, menos motivação, portanto, todos estes pequenos sintomas, a desmotivação, a apatia, ideias um pouco que nós consideramos pouco normais, por exemplo, eu vou-me despedir porque tive uma zanga, por exemplo, com o patrão, ou eu vou deixar de estudar porque tenho alguém lá que me incomoda. Exato, reações que não são habituais na pessoa. Então o que é que a família... Exato, e que não são habituais, e que varia, porque isto também tem a ver um bocadinho com a capacidade de resiliência de cada um de nós, não é? Nós somos todos diferentes, uns têm maior capacidade de resiliência que outros, uns têm maior capacidade de adaptação que outros, não quer dizer que uns sejam melhores que os outros, ou que uns sejam doentes e os outros sejam sãos, não. Não é uma questão de hierarquia, é uma questão, exatamente, claro. É uma questão de personalidade, nós, por exemplo, entre irmãos, há vários irmãos e muitas vezes todos eles são diferentes e são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, não é? Em termos de personalidade, em termos de fisionomia, em termos... pronto. E isto é importante as pessoas perceberem que não é para estigmatizar a pessoa que realmente apresenta essas coisas, mas é no sentido de ajudar e competa à família, que aparentemente estará em melhores condições do que o elemento que está mais embaixo, tentar sensibilizá-lo, dizer, olha, se calhar isso não é muito normal, não é natural, não seria melhor, nós procuramos uma ajuda, vamos ao médico de família... Eu sou apologista que, se nós temos um Serviço Nacional de Saúde, devemos utilizá-lo e saber utilizá-lo. Infelizmente, a falta de literacia em saúde e a falta de conhecimento que nós temos dos serviços que temos ao nosso dispor faz com que muitas vezes também não o saibamos procurar, mas à partida, aquilo que eu designo por porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde para o tratamento generalizado ou especializado, é sempre através do médico de família, quer a pessoa tenha atribuído um médico de família ou não, o seu centro de saúde ou a sua unidade de saúde familiar da região onde habita, a primeira coisa, conforme nós fazemos a nossa alteração de morada fiscal, quando mudamos de casa, deve ser feito o mesmo em relação aos serviços de saúde. As pessoas devem manter sempre atualizado o seu processo na zona onde residem, porque mesmo que não tenham médico de família, se forem ao centro de saúde ou comunicarem com o centro de saúde, pelas formas que há, mail, telefone, e explicarem a situação, dizer assim, olha, eu tenho um elemento no agregado familiar que está a apresentar distúrbios que eu não consigo identificar, mas sei que não é essa lutar nem para ele nem para nós, que está aqui a causar-lhe muito sofrimento, que está a impedi-lo de trabalhar ou de estudar e portanto ele tem que ser observado por um médico que me possa ajudar a fazer o diagnóstico e encaminhá-lo. Tem que ser assim, temos é que ser muito sinceros logo, porque se nós rodearmos muito o problema, se começarmos por dizer, sabe que as pessoas têm vergonha de assumir, e então dizem, eu ando a dormir mal, eu não tenho... Pois não são objetivos, mas também eventualmente também não sabem o que é que se está a passar, então, esse telefonema pode ser útil. Mas é importante nós deixarmos esta alerta para que realmente as pessoas percebam que isto é uma natural, é a mesma coisa que dizer dói-me a barriga, dói-me a cabeça, pronto, acho que é importante isto. E a partir daí, o médico de família faz uma primeira abordagem, eventualmente poderá sujeitar o doente a um tratamento feito por ele, isto é, indicado por ele, porque pode ser uma situação muito ligeira, e a coisa melhora ao fim dos meses, ou eventualmente se por acaso não melhorar, porque como dissemos há bocadinho, não há um meio diagnóstico que ajude a fazer um diagnóstico o mais assertivo possível, portanto, poderá ter que o médico de família encaminhar a pessoa para uma consulta da especialidade, e então aí já será no hospital da região, da zona. Mas isso não pode ser um drama, tem que ser encarado a ter como um benefício, porque vai ter acesso a poder, digamos assim, ter uma consulta com um médico que tem mais conhecimentos ainda do que o anterior, e que poderá ajudar melhor. Não sei se me faz sentido. Eventualmente, isso é certo, é o ideal, a questão é muitas vezes, mas isso é para outros, para outras entidades, é o tempo e a duração de espera, é tudo isso, é uma hora ou não a hora. Há vontade de ver depois pessoa disponível logo no momento, consulta depois de acompanhamento ser marcado, e a pessoa, entretanto, desiste, porque está à espera e, olha, no princípio, até teve coragem, teve isso a ser, e depois... Isso é que não convém, até porque quando se vai ao hospital a uma consulta da especialidade, depois há um conjunto de respostas que podem ser acionadas em função das necessidades do doente, para além da simples consulta, daquilo que nós chamamos consulta, que na realidade, quando nós vamos periodicamente a uma consulta da especialidade, significa que estamos a fazer tratamento em regime ambulatório, e quando, por exemplo, temos que fazer uma cirurgia ou qualquer coisa em regime de internamento. Há um conjunto de respostas que até a nível hospital existe, como seja, por exemplo, a articulação com outros elementos da equipa multidisciplinar, como, por exemplo, as sessões com o psicólogo, com o psicoterapeuta, com a assistente social, em função das necessidades do doente e da sua situação psicofamiliar. Eu acho que isto é importante, claro, que se as pessoas se fecharem, não falarem muito bem dos seus problemas, eventualmente o profissional que o está a ouvir também não pode adivinhar na realidade do que é que ele necessita. E para conseguir adivinhar, vai ter que ter várias interações com ele. Obviamente, para criar empatia, para as coisas do processo terapêutico começar a desenvolver-se. Às vezes não é na primeira consulta. Muitas vezes não é. Também porque o próprio doente não se abre. E muitas vezes recusa ser acompanhado por alguém da família que o poderia ajudar. Mas isto recusa, nós não podemos entender isto como uma maldade. É, infelizmente, faz parte do quadro da doença. Obviamente, claro. A pessoa não tem, normalmente, a pessoa quando está a ficar mal, não tem consciência de que está a ficar mal. E, normalmente, a culpa é sempre de coisas externas a ele, não é? De situações. E não, provavelmente, que o problema vem dele. Quer dizer, como eu disse há bocadinho, não é aqui estarmos a estigmatizar, nem é dizer que uns são melhores que os outros. Nesta altura, essa pessoa precisa de ajuda. Se calhar outro elemento da família, numa outra altura anterior ou posterior, vai ser esse a precisar, não é? Por exemplo, quando nós estamos com um problema grave, que temos que chamar o INEM ou o cientista, é porque precisamos mesmo de assistência. A doença mental é quase a mesma coisa. Nessas situações devia haver a possibilidade e a coragem de levar o doente à urgência para ser avaliado. Se está muito estabilizado, não é? E, normalmente, não fazem isso. Está a doença mental. Por isso, é uma coisa que, à partida, tem que mudar rapidamente, por isso é que eu estava a perguntar. Será que esta situação toda que aconteceu poderá ter sido uma rampa de lançamento para, finalmente, estabilizar? Nós esperamos que sim, porque, olha, há um exemplo que eu costumo dar, pronto, como representante das famílias e como familiar, através da familiarmente, que é assim, se nós formos na rua e virmos algum nosso semelhante caído ou que acabou de ser atropelado, o primeiro instinto que nós temos é acudi-lo e, a seguir, ligar para um socorro, para que o conduzir vá ao hospital. Mas o que é que a maioria das pessoas faz quando vai na rua e vê uma pessoa, igual a nós, mas que, infelizmente, demonstra estar com o pensamento desordenado, por exemplo, a falar sozinho ou falar para o candeeiro? O que é que a maioria da população faz? Olha para o lado e passa para o passeio do lado. Ou então rir-se. Não consegue, não consegue interiorizar que aquele de pessoas está a sofrer tanto ou mais do que a outra que teve um acidente, que fez um arranhão na perna ou até que fez uma fratura exposta na perna. Aqui entra o fator de medo. Acho que as pessoas têm medo que aconteça, porque é outra vez o desconhecido, é outra vez a falta de letra. E o problema é que ligamos mais à dor física do que à dor emocional, não é? E isso é terrível, é terrível. Todos nós precisamos realmente que a nossa sociedade mude um bocadinho nesse aspecto, porque hoje eles, amanhã nós, está mais que provado, não só pelos estudos e relatórios que têm sido feitos em Portugal, mas a nível mundial e na Europa, na Europa estão fartos de fazer estudos, que 25% da população, e Portugal não é exceção, pode sofrer ou vir a sofrer um problema de saúde mental durante a sua vida. 25% é muita gente. Eu até diria mais, porque se nós vamos ver que ninguém está bem, 24x7, toda a vida todos dizem, isso não existe. Isso não existe. Por isso, há sempre alguém com um problema que pode acontecer ao longo da vida, porque senão não seria uma pessoa, não é? Na verdade, um em cada quatro. Ninguém. Isso mesmo, as estatísticas, é claro. Um em cada quatro. E ainda mais. Todos nós passamos por algum momento de dificuldade. Claro. Impossível. Mais difícil. Com certeza. Em qualquer momento da nossa vida, todos nós até conseguiria 100%, a partir do momento em que temos a parte psicológica e corpo, acontece a qualquer um. Joaquina, para fecharmos a nossa conversa, queria perguntar-te quais são as tuas gestões culturais. Agora, o que é que estás a ler, ou a ouvir, ou a ver? Olha, agora por acaso, tenho uma assim um bocado desprevenida, porque, felizmente por um lado, mas infelizmente por outro, nestes dias tenho estado ocupada é com os relatórios e contas. Não deixa de ser leitura. A atividade familiarmente e da ASA, porque, portanto, são duas, a Federação e a ASA, e então nesta fase, como nós atrasámos tudo um bocadinho, atrasámos é isto, é, adiámos. Claro. No final do mar, tivemos que adiar as Assembleias Gerais e tudo, e eu estou nessa fase nisso. Mas tenho um livro que estou a ler já há bastante tempo, que é sobre os psiquiatras. Muito interessante. Diferente dos relatórios, ainda assim. Mas eu ainda só vou na página 40 e pouco. E em relação ao filme ou série, alguma coisa que tenhas estado a ver? Olha, séries, gosto de ver, é engraçado, gosto de ver séries de suspense e de... Acompanho muito o Fox Crime e o canal, o Fox Crime, e também o Fox Live. Tenho uma ou duas que gosto muito de ver aquelas séries mais antigas sobre, pronto, a Agatha da Cristi. É sempre a mesma coisa, mas dá uma certa... é uma certa... uma certa... E são sempre bem feitas, não é? São temporais, acabam por ser. É, exatamente. E aquela do Crime de Icela, que era com uma artista muito famosa, Jéssica, Jéssica, qualquer coisa... que nós... mas olha, tenho saudades de uma coisa, é do teatro. Há muito tempo que não vou ao teatro. Há muito tempo... E, sinceramente, estou um pouquinho apreensiva, porque tendo em conta a questão de que se limita os ajuntamentos e a lotação das salas, eu própria estava a pensar organizar este ano o quinto encontro da Familiar, nós organizamos o encontro, e o ano passado fizemos em Tomara e teve mais de 400 pessoas. Este ano, se avançarmos... É capaz de ser complicado. Pois, é que uma sala, por exemplo, de 300 pessoas não pode ter mais que 50 ou 60, não é? Portanto, temos que encontrar aqui outra forma de chegar à população. E, nesse aspecto, eu sinto-me um pouquinho... sinto falta. Sinto falta do teatro. Do teatro? Do teatro, enfim, mais sério, mas também do teatro de revista. Também acho interessante e também gosto de ver. Mas, em brevemente, há meses que não. E em relação à música, o que é que a Joaquina quer sugerir? Ó, a música, tendo em conta a minha idade... Ah, não, isso não é por aí. Bem, eu, com os meus netos, tenho aprendido umas coisas. E eles estão-me sempre a mandar pelo WhatsApp e pelo TikTok. TikTok é assim que se chama, acho que é uma aplicação. Eu tenho que me atualizar nestas coisas, não é? Porque senão fico ultrapassada. Eles mandam-me assim umas coisas, mas não há dúvida que eu gosto muito da música dos anos 70 e 80. Edam, pronto. Continua a ser, para mim, tipo balada. Mas também gosto muito de música clássica. Perco-me com isso. Tenho as coleções quase todas do Mozart, sei lá, tenho... E ouço muito música clássica. Adoro. 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 Muitas vezes até tenho aqui no... gravado, tenho alguns temas aqui gravados e estou a trabalhar e ponho baixinho. Para trabalhar tem que ser sempre assim. Mas também vais recebendo os inputos dos netos e tudo isso. Ah, e os netos, os netos põem-me em polvorosa porque eles... Após a quantidade de música que mandam. É verdade, é verdade. E o mais velhinho já tem 11 anos e os outros fizeram 9. E então eles já têm gostos muito afincados, enfim, da música, do estilo. Quando me ouvem... Por acaso, eles por acaso também gostam de ouvir de música clássica porque quando eles eram pequeninos tinham o hábito, quando aqui dormiu em casa, de pôr baixinho para adormecer. E então o mais velho adorava alguns temas do Ravel. Eu até lhe gravei um CD, era com o Bolero, nunca mais me esqueci do Ravel. Bem, ele ouvia aquilo consecutivamente quando tinha 2 e 3 anos e não se cansava. E eu achava uma piada. Eu adoro também, mas gravar um CD. Sim, exato. Mas... Ficou algum tempo. Pronto. Joaquina, obrigadíssima por ter estado connosco. Foi um prazer. Até breve, olha, dizeres que fiques bem e que isto tudo continue e que consigas fazer as conferências e as coisas todas que fazem falta de todos nós que se concretizem. Não é só a ti, é todos nós. Obrigada. Até breve, um beijinho e fica bem. Muito obrigada, muito obrigada e bem-haja, tá? Até breve. Gostei imenso de participar. Muito obrigada. 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 E aí